Música Aê, Alexandrina! Olha, gente, a gente acabou de chegar do coração valente Mas como o coração lá é tão valente E a Alexandrina tem o coração mais valente ainda Aí vai fazer outro vídeo agora Não quer enricar não, só quer fazer vídeo Viu? Tá, Alexandrina, o que você vai fazer agora? A segunda culinária que você vai fazer hoje? Então, desculpa gente Agora eu vou fazer um frango Um peito, um lombinho de frango Que a minha amiga me ensinou E aí, como a Alexandrina tá esquecendo muito Eu vou tá... Eu vou já tá fazendo porque... Pra eu não esquecer esse vídeo aqui Tá bom? Mas é facinho e rápido Então vamos lá É aqui o lombinho assim, ó Ah, corta assim como você estivesse cortando assim É, eu vou cortar assim Filé de frango? É Mas sim um pouco mais grosso, né? É Ah, tá É porque eu só tenho agora, nesse momento Eu só tenho esse frango aí Como a Alexandrina quer fazer logo Mas não é pra um batalhão comer, não, Alexandrina Não, é a gente tem que É só pra mostrar pro YouTube Mas é que eu também não gosto de fazer coisa pouca, Valdo Meira É Você gosta que todo mundo experimente a culinária sua, né? Todo mundo experimente, é Ah, que Deus Mas hoje vai experimentar Mas só que esse daqui hoje é pouquinho Mas, olha, dá pra experimentar Tá vendo quantos lombinhos tem aqui, ó Aqui dá pra experimentar Você tá usando a sua faca nova que você comprou Eu não comprei, eu ganhei do Kels Ah, que você ganhou, desculpa É Ah Tá vendo? É pouco, ó Mas é que eu só tenho esse peito de frango aí E eu queria rápido, ó Outro dia eu faço mais Agora, ó Tá, quais são os ingredientes, vai? Um pouco creme de cebola Creme de cebola Creme de cebola É, o Chico não gosta Creme de cebola da magia Pode falar, não tem problema, não Ah, ah, ah É, ai É aqui que eu vou pegar uma colher Ah, mas não é em pó? Não é creme, é em pó Não, mas aqui ele, mesmo que seja em pó Ah, ele vira um creme Ele vai virar um creme aqui, ó Tá em contato com pouca água Ele vira um creme Então, aqui, ó Ah, entendeu? Tá vendo? Tá filmando, Valdumiro? Tá, só você que tá falando pouco Eu tô falando mais que você Não, você tá que nem o Chico Dando palpite Dá pra ir com o Chico Ah, ah, ah Agora Tá vendo, ó Não vai ser tão pouco Ah, legal Agora aqui, ó Vai o Creme de leite Tá, o creme de leite Ó, nossa, sujei tudo Não tem problema Depois lava Ó, o creme de leite E o requeijão Requeijão É um pote inteiro o requeijão? É um pote inteiro Tá Foi a Luciana que ensinou a fazer A Luciana? É, a Luciana lá de Pelotas É, de Pelotas Ó, a Luciana Manda um abraço pra ela então Aqui A sua receita Um abraço, Luciana Depois eu mando outro Pronto, Latina Arranca o copo aí Essa entrada do copo Não, é que tem que aproveitar mesmo Valdumiro Tá muito caro, né? Tá tudo muito caro Então a gente não pode perder Tá tudo em fora de japonês Tá caro, né? Agora eu vou tá falando do milho Esse milho É, uma latinha de milho Viu? É Ou seja Daquele tamanho que vocês conhecem, tá? É, uma latinha Tá vendo que receita rápida? Agora eu põe no forno e passar Tá, e o que você passa na forma Pra você despejar esse ingrediente? Não passa nada não Ah, é a forma seca? É a forma seca Ó, já tá limpo, viu? Não precisa lavar Ah, é uma forma de vidro É, já tá limpo aqui Não põe tempero Não põe nada Ah, legal Não põe outros temperos Entendeu? Ó, pelo jeito vai ficar delícia, hein? Eu já tô com vontade de comer isso aqui Passa umas facassas Vocês vão dourar Agora eu não experimentei ainda Pera aí Vou aproveitar bem Aqui tá tudo muito caro Alexandre, e quanto tempo fica no fogo esses ingredientes todos aí? Esse aqui até assar, vamos ver Sim, mas... Ah, tá, é a olho nu então, né? É O ponto dele O ponto dele eu não sei Porque é a primeira vez que eu tô fazendo Então tá, é a olho nu É Então tá Tá entendendo, Jô Domingo? Claro Tô perguntando pra me entender Olha Deixa eu experimentar aqui Tá bom de sal? Hum, muito bom De sal também? Uhum É porque o creme de cebola Beleza? Pronto Beleza? Pode fechar, Lô É Agora nós vamos pros comerciais Aguarde Aguarde a sua vez, Valdomiro Cheirando tá, né? Não sei se vai tá bom Legal Ficou bonito Calma, Alexandre Tá quente Agora eu falei que nem o beijamim Tá quente Tá quente Fecha aí, Alexandre Fica melhor Fechando, né? Aham Olha aí, Valdomiro Nossa, ficou legal Ficou bonito, hein? Ficou Bonito e cheiroso Então tá Aí a gente, daqui a pouco A gente vai pros abraços Então É, vai esperar o Chico Que ele disse que vai vir Ah Pra dar os abraços Ele vai experimentar Ver se tá bom Mas antes a gente já pode Experimentando agora Ah é? Ah, então tá A gente está com a Becânia Então tá, aí a gente vai ouvir A opinião E o Fernando Que a gente vai dar pra eles experimentarem Pra ver se tá bom Viu, gente? Olha, vamos ver Então vamos lá Não desliga agora Não desliga o rádio? Não desliga o rádio Escuta essa canção? É Vai, poupar Ô, Fernando Mas a Tânia Tem que experimentar Só pra eu aparecer Porque eu não sou um boto Ô, Fernando Você só quer aparecer então? Só quer aparecer Não, você tem que dar a sua opinião Como é que tá o sabor Da culinária Que a Alessandrina fez hoje Você tem que dar a sua opinião Você quer pôr pra mim? Não Você mesmo serve, Fernando Vou pegar um pouquinho só Só pra me experimentar Você que serve Que eu tô fazendo arroz Já sentindo que é arroz Ô, Fernando Não tem arroz É um pouquinho só Só um pedacinho Vou pegar pra não O que é isso, Fernando? Não, é só pra não fazer desfeita Isso aí até o passarinho come Ele não quer engordar Gostou Não tem como ficar ruim, né? Não, e o bom é que foi rápido de fazer, né? Rápido de fazer Rapidinho É, eu vi ser rapidinho ali É mais rápido que fazer micro-ondas É É muito Muito bom E aí, Betânia O que que você disse? Tá muito bom Ficou bom, né? Uhum Então tá Que nota você daria pra Alessandrina Nessa culinária dela? Ah, 10 Olha aí Oi, Sasaco E aí Não, tá muito bom mesmo Ela tá achando que tem sobremesa Não tem Eu não sei Porque a Alessandrina não tava aqui Hoje não tem sobremesa, gente Ó A Alessandrina só quer ficar na roça agora Ela não faz mais sobremesa Ficou bom então, Betânia? Nossa, tá muito bom, gente De verdade Você vai ter uma pouquinho, Betânia? Vai aí Vou Ah, eu sabia Eu tô fazendo arroz, né? Nossa, tá muito gostoso, Baiana De verdade Como, Senha? Sabe o que tá aparecendo? Que tem creme de milho Não, é creme de leite Parece que pegou o gosto do milho No creme da cebola É É que o milho só tinha uma lata Mas quando você tá falando mais, ela falou Ah, então tá Se pudesse Se pudesse, colocaria mais milho então, Alessandrina? É, se pudesse, colocaria mais Mas só um pouquinho é uma lata Ah, entendeu Aham Ficou muito bom, de verdade E aí, Fernando? Você colocou tão pouquinho, mas o que você achou? Ficou bom? Ah, é que eu acabei de almoçar, mas só ficou bom É? Nota 10 Nota 10 também Nota 10 Foi rápido E aí, o bom que foi bem rapidinho pra fazer Rapidinho, ela misturou ali É, né, Fernando? É, quanto tempo ficou no forno, será? É caro? É caro? É caro? 20 minutos Uns 20 minutos, né? É, 20 minutos Foi rapidinho Foi rapidinho mesmo Tá gostoso, viu? É, a Betânia até repetiu o prato lá pra você ver que belezinha E agora, Alessandrina, o que você tá fazendo? Agora eu tô fazendo arroz Mas, e a gente tá esperando o Chico pra jantar Tá ok, então Tá bom? Então tá, não vamos aguardar o Chico, então? Vamos aguardar o Chico, viu, gente? Tá ok, tchau, até mais Tchau Dá tchau aqui pro YouTube Aí, Fernandão Olá Faz um sabor exponencial A gente volta já É isso aí, Fernando Depois dos reclames dos plim-plim Como é que fala? A gente volta já O Chico, beleza? Vida pronta nessa casa aí? Pra você tem, Chico E pra mais pessoas também Ó, gente Pra provar que eu não abandonei a Alessandrina Eu vim comer O que você fez hoje mesmo, Alessandrina? Eu fiz costela com polenta E frango com maionese E creme de leite Então eu vim comer, Alessandrina Então vem Pra provar que eu não te abandonei Eu não consigo Ficar sem sua comida É nóis É mais, gente Ai, meu Deus do céu Beleza O Alessandrina, o pior é que eu tô com fome hoje Você acredita que eu tô com fome mesmo? Eu não virei pra água Eu pensei que ela ia falar mais coisa É, Alessandrina nunca sabe, você sabe, né? É, a caixa de surpresa Ela dá um pufo assim Dá a caixa de surpresa Alessandrina, eu gostei dessa costela com cerveja aí que eu não experimentava Posso pegar o prato? Posso gravar só? Posso me sentir em casa? Pode, pode, claro, né? Quando pode, como deve Deixa eu tirar a metade dessas panelas aqui Daí O Alessandrina gosta de filmar, pelo jeito, né? O Alessandrina Tantos elogios que você já recebeu, né? Ó, deixa eu esquentar ela Ó, Zulu, Zulu É, atendeu saberão lá, né? Zulu, Chico tá aqui Boa tarde, Zulu Agora a polenta Eu acho que ela esfriou, ficou dura Tem um pedacinho mole aí pra mim, não? Não precisa esquentar, não Com esse calor que tá fazendo Ó, veja qual que tá mole aqui Esse aí parece Porque eu não deixei ela amolecer muito, não Ó o tanto Eu sei Isso aí nem o Benjamim não come desse tanto Mas o Chico come Não, eu não posso ver essa costela Porque dá vontade de comer Ó, mas é isso que eu vi experimentar? Ah, eu vi experimentar o frango, né? É, não, mas é Não, mas experimenta isso também, ó Experimentar tudo Claro Só aí Ó, vim, liga esse fogo, Alessandrinho Que delícia, com farinha Isso aqui vocês fizeram no colação valente, né? No cupim, em cima do cupim Gente, vocês têm dente bom, né? Não, tá bom, pô Não tá dura, não, gente Tá entre dura e morre Dá pra comer, gente Olha, a minha tem que comer Dá pra desmanchar, só isso Olha, agora gosto de ser Porque tem uma queimadinha Deu, deu É verdade Foi a polenta ou a carne? Não, foi a carne Porque como não tinha água O fogo Mas só que ela queimou, ó Queimou também Eu ia falar que tava com gosto de fumaça, ó Ah, com gosto de fumaça? Não, mas eu acho que é o queimado É o queimado Olha aqui o queijo, ó Não, gente, mas sem sacanagem agora Olha o queijo Olha aqui, ó Que era pra ficar assim mesmo Que nem o queijo Você quer queijo quente um pouquinho? Não, Alexandre Tá ótimo Comigo na onda Porque tá dura Mas tá quente, ó Ó, o Valdomiro tá sem camisa Tá no maior calor Nossa senhora Nossa, ó Fica muito quente Não precisa comer Comida gostosa sim Não, eu vou comer um pouquinho de arroz Tá bom, né? Na verdade Tá muito gostoso esse negócio aqui Viu? Tá do tamanho da minha fome A Alexandrina continua cozinhando bem Graças a Deus Tá saboroso O único sabor que tem mesmo É um gosto meio de queimado É Se você não lembrar Eu ia pensar que era defumado Não, amor Se ela não falasse que era queimado É de queimado É que o cupim Parece que ele tem um fogo muito quente É cupim ou costela, Alexandre? Não A gente consenhou no cupim Ah, bom Mas é costela Tá bom, tá bom Hum, que alívio Esse arroz é pra você, né? É Tá bom Você não quer não? Olha, eu já comi, gente Não, isso aqui pra mim que é ótimo Eu cheguei aqui Fui fazer isso aqui E eu comi Bom Eu tenho que parar de comer, né? Dá pra mim, então Bota pra mim Quer arroz? Não, só isso aqui tá bom O creminho ele seca Tem creminho? Tem um creminho, mas tá seco Tem um creminho secado Mas é fácil de fazer e barato Você vai comer de novo, Alexandrina? Alexandrina, ela já tá escurecendo O povo fala Tem que ficar do lado dela, né? Não, aqui fica lá O povo fala que depois que escurece não é bom comer Não, que não é o quê? Não tem jeito mesmo Vai dormir com fome? Não vai dormir com fome, gente? Coma em casa Não fica sem comer nada Tá gostoso o frango Tá bom Tá meio doce É, é por causa do milho Do milho, é? Tá gostoso Tá muito gostoso Aí eu gosto de comida ressecada, assim, aqui, Andrina Eu não Eu vim aqui na casa da Alexandrina Pegar o cartão de memória com o Valdomiro Eu vou dar outro cartão pra ele Pra ele continuar filmando Porque ele está aprovadíssimo como um filmador Obrigado E vim experimentar a comida, Alexandrina Claro, né? Tem que gabar ela, né? Não é? Tem? Depois do filabóia, tem que gabar mesmo Tô louco Não, é que eu quero levar pra casa ainda Pera aí, olha E aí eu vou dar os abraços pra vocês Porque eu tenho um monte de abraços pra dar Nossa, é? Tá, é Então tá, deixa eu dar um time aqui Pode dar o time Aí, quando a gente quiser filmar Dá pra filmar essa hora É da noite? Ué Você com o Valdomiro? Dá Dá, não é? Dá também Tá noite Oi, Alexandrina Oi Estamos aqui, ó Eu e o Chico, gente Eu não abandonei ela Não abandonei Ele tentou Eu tentei, mas não deu os pérdios Eu acassei Gente, é o seguinte, ó A gente falou naquele vídeo lá da batata roxa, né? Que a gente tava procurando uma nova fórmula pra gente continuar filmando e tal Pediu a ajuda de alguém que quisesse editar e tal Mas daí a Alexandrina veio com uma conversa mole pro meu lado Ela me seduziu e eu voltei atrás De novo, gente Não pode, né, gente? O Chico sair, não pode Mas então, o Valdomiro vai continuar filmando e eu vou continuar editando e a gente vai continuar nessa atuada Porque eu prometi pra Alexandrina Nossa parceria só vai acabar na hora que ela arrumar um sósia igualzinho o Chico Abelha É o seu telefone? É, deixa eu brilhar Ela falou pra deixar tocar, Valdomiro Então, precisa arrumar um igualzinho o Chico Abelha Ou pelo menos ela tem que ficar contente com essa nova pessoa Com essa nova pessoa, né? Que se for fazer igual o Chico É, porque a gente sabe que a gente, a nossa parceria tem uma química muito legal A gente se dá super bem A gente nunca conseguiu brigar Então, assim, tem que aparecer o igual É, mas tá difícil, viu? Enquanto não aparecer, nós estamos aí, viu? Então, gente, agora eu... O que mais? Vocês filmaram lá no Coração Valente, né? A gente filmou lá no Coração Valente A gente conseguiu... Eu fiz costela no Cupim Não, mas esse abraço é do frango, né? É do frango, é Ah, é do frango, tá legal Do cupim eles já deram abraço Então, você fez um frango com... Eu fiz uma receita com... Da Gazeta? Não, essa daqui foi a minha amiga Foi a Luciana de Pelotas Ah, é ela que você estava conversando Foi, é ela que eu estava Obrigado, Luciana Obrigado, Luciana, pela receita e por tudo Pelas conversas, pelos papos que nós batemos Você é legal Obrigada, Luciana, e um abraço Viu, gente? Então, tem um monte de pessoas que me pedem pra trazer receita aqui pra Alexandrina, né? Mas a Alexandrina, ela é muito ávida por receita Então, ela já tem 500 que ela já pegou com a Gazeta Outras tanto com a Ana Maria Braga Outras tanto com a Edu Guerra Então, assim, ó É muita É muita receita E como eu não leio, né? Eu gravo tudo na minha cabeça É, então, pra eu ficar explicando essa receita pra Alexandrina Eu ia ter que passar a noite aqui Então, vocês entendem Que não dá Bom, então, vamos dar uns abraços, gente? Vamos O Valdomiro não quer aparecer hoje Porque você tá muito cansado É que ele tá sem caminho É, tá tranquila Tá belinha, ó Bom, então, tem uma lista ainda que é do tempo que a Adriana anotou Que eu vou ler pra vocês, então De abraço Ok? Esse aqui é do barraco da Alexandrina Ah! Do primeiro vídeo lá Nossa, que da hora É que ela falou Esse tão sonhado barraco Tá sonhando Tá se concretizando, né? E se Deus quiser A gente não vai sair dessa terra Deus vai querer Se o prefeito tiver ouvindo O vereador tiver ouvindo Nós não vamos sair dessa terra Como é que é do formigueiro? É, assim Pisa ligeiro, pisa ligeiro Quem não pode com a formiga Não atinge o formigueiro Vem cá Os abraços Dona Eni Vicente Não fala de onde é Abraço Um abraço José Briguedo De Porto Velho, Rondônia Um abraço Rosângela De Pernambuco, Recife Um abraço Ana Paula De Jequié, Bahia Um abraço Maria Aparecida Maria Aparecida De Goiânia Um abraço Diana e Vanessa De Pernambuco Um abraço Andréa e Samuelzinho De Campos do Jordão Um abraço Juscelia De Tabuleiro do Norte Ceará Um abraço Vera Moura E Adriano Laurindo De Palhoça Santa Catarina Um abraço Rosiane Oliveira Do Pará Um abraço Severina Gomes De Sertânia Um abraço Driele De Maceió Um abraço Luciane Santana De Araguaia Pará Um abraço Daiane Rodrigues De Colombo Paraná Um abraço Valéria De Magério De Janeiro Um abraço Fabrício Luiz Maria Luisa João Vitor E Helena Aparecida Não fala de onde é Um abraço Tem que falar de onde é, gente Marcelo E Amanda De Cianorte Paraná Um abraço Sara De Bauru Um abraço Cida Lima De Juazeiro Do Norte Ceará Um abraço Juscelia Avelino Pede beijos Para todos De Bayex Vizinha A capital De João Pessoa Um abraço Para todos vocês De João Pessoa Lucimar Ferreira De Souza De Jale São Paulo Um abraço Marisa E Marinalva De Ferraz De Vasconcelos Um abraço Alda Maria De Natal Rio Grande do Norte Um abraço Um abraço Viu Denir E Edilza Martins De Rio Grande do Norte Um abraço Lúcia Verreira De São Simão São Paulo Um abraço Um abraço E por enquanto Esses abraços Tem mais uns Tanto que a Adriana Anotou E tem mais uns Tanto que eu anotei E que a gente vai dando Nas vezes que eu consegui Me encontrar com a Alexandria Se Deus quiser Não vai demorar Não vai demorar Não Domingo que vem Eu venho aqui De novo com a Alexandria Com certeza Se Deus quiser Também filmado Ana Maria Que cata latinha na rua Tem 97 anos E não sei quantos namorados Ela já teve uns 500 namorados Não, mas agora ela tem ainda Agora diz ela Que ainda tem um Ela fala que ela chega no bairro Ela não leva Ela escolhe na hora Olha só A mulher não toma remédio Não Domingo ela tá catando latinha Vai tomar banho Que mulher forte Você já pensou menina Domingo que vem Eu quero voltar Pra entrevistar A gente vai dar muita risada Olha, é o seguinte Nós vamos começando O Chico, a Bela e a Adriana Estão começando a fazer Transmissão ao vivo na roça E um dia nós vamos levar A Alexandrina lá Ah, tá bom Nós vamos levar a Alexandrina Pra falar ao vivo lá na roça Olha que da hora Gente, tem abraço Porque você quer dar mais Pra Ana Codotana Você acabou? Pra dona Darcy Pra dona Codotana Pra dona Creuza Não, eu Pra Vanessa de Bertioga Eu já sei pra ele Um abraço pra Vanessa de Bertioga O Chico lembrou E seus filhos Seu esposo Pra Sônia e pra Narissa O que me ensinou a costela Que essa costela Ele disse que era pra eu fazer Porque o Luiz Luiz, abraço Luiz Um abraço Luiz Fiz a costela Não sei se tá igual a sua Mas eu fiz Só que eu fiz com polenta Ainda no fogão de lenha No cupim de lenha No cupim de lenha Um abraço Luiz E os outros todos Danilo Léo A mãezinha Toda essa turminha Que liga pra Alexandreira Toda a turminha Que liga pra mim E que continue ligando Que Deus abençoe A vocês todos E um abraço Porque eu esqueci do nome Oh, abraço Opa, peraí Eu quero tomar Não tem outro Valdomiro Oi Você tá sem camisa Não, por que que não pode Aparecer sem camisa? Queto Ah, vem cá Vem dar um abracinho nela Vai, pra dar aquele Ah, sem camisa Aquele chão Ai, eu vou continuar aqui sentada Porque eu volto mesmo Com a sem camisa Deixa eu explicar Que eu tô sem camisa Não é que o que, velho Não é que eu quero mostrar Esse corpo indiano, meu Ai, indiano Calou, meu Indiano Indiano? Isso é corpo indiano? Tá mais pra corpo de Buda É uma desculpa, legal Pra falar qualquer coisa Aqui vale tudo O YouTube aceita uma boa E acha grátis Que graça É, todo mundo gosta Alexandrina Da viatada, hein Quem gosta Você viu Ai, tem camisa? Tem essa camisa Vou não ser pelado Não é problema Não é aparecendo alguma coisa Aqui pra baixo Não, não é Aqui pra cima Não tem problema Não, tá tudo vestido Só o pé Não, me passa tanta vergonha Valdumir Que eu tenho que se não vai abraçar ele Sem camisa Olha quem tá falando É isso aí, gente Obrigado Eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Noi, gente do YouTube Muito obrigado Tem coisa nova do Valdomiro O Valdomiro filmou E da Alexandrina Chico Abelha Chico, você não pode sumir Porque Se eu sumir a câmera cai Não Não Não, mas o Valdomiro pega Não, mas o Valdomiro pega Legal, gente Obrigado Vamos ver Ah, não Peraí Deixa eu dar um abraço Nos três Nós três Agora, vai Deixa eu ficar nesse Vê aqui Valdomiro filmando a minha bagunça Eu não vou sumir Chico não sumiu O magrinho no meio Gordô É que eu gosto de falar a verdade Valdomiro filmando a minha bagunça